Veja agora como joga o time de Thiago Carpini, o mais novo técnico do São Paulo Futebol Clube. Salve, salve, minha tropa tricolor! Nesse vídeo vou comentar sobre o esquema tático de Thiago Carpini, novo treinador do tricolor, então se você quer saber como que joga o time do novo treinador, já deixe um gostei aqui no vídeo. Inscreva-se no canal e ativa o sino de notificações. Desta forma você não perde nada que acontece no tricolor do Morumbi e vai sempre estar bem informado sobre o São Paulo. O técnico Thiago Carpini, de 39 anos, foi contratado pelo São Paulo nesta quinta-feira e muitos se questionaram como que joga o time do treinador tão jovem. Carpini é fã da Escola Argentina de Futebol e recentemente terminou um curso de licença da Argentina. O treinador também iria cursas o curso da UEFA de futebol para treinadores, entretanto, acabou indo para o Juventude. Porém, ele tem muito conhecimento sobre o futebol e deixou Muricy Ramalho impressionado com as suas técnicas sobre jogos. Carpini pretende usar um 4-2-4 no São Paulo, formação que ele teria preparado para a equipe do Juventude jogar nessa temporada. Entretanto, pela grande qualidade que ele terá no elenco, ele irá usar no São Paulo essa formação variando para um 4-3-3. O tricolor gostou das conversas que teve com Carpini sobre instruções de jogos e Muricy achou o jovem treinador extremamente inteligente. Carpini deveria usar um time com dois falsos nove para chegar finalizando e alternarem com os pontas. O argentino Jonathan Caleri deveria sofrer com esse novo esquema, visto que é um atacante que só funciona fora da área. Mas, como dissemos, o esquema deve variar para um 4-3-3 para beneficiar o finalizador principal, que é o centro-avante. Rames Rodrigues deve ser o jogador mais utilizado por Carpini, tendo em vista que Nene do Juventude era a principal peça do treinador e todo o jogo passava por ele. O meio-campista colombiano deve então receber a sequência que queria receber com Dorival. E Carpini terá todo o paulistão para mostrar sua eficiência no campeonato preparando a equipe. A questão de qualidade também, o fator veteranos do futebol deve ajudar Carpini com a montagem do elenco. E ele deve utilizar atletas como Rames Rodrigues, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Rafinha em seu elenco principal. Mas é claro que Muricy Ramalho irá ter dedo nisso também. Com Hernan Crespo, Rogério Senna e Dorival Júnior, Muricy Ramalho apenas dava algumas dicas longe do campo. Mas desta vez, ele será uma espécie de auxiliar de Thiago Carpini, pois enxerga muito futuro no treinador e quer deixar ele bem preparado assim como o Telesantana deixou o próprio Muricy Ramalho bem preparado para assumir o São Paulo. Muricy será a principal pessoa por trás de Carpini que comandará o time do São Paulo, e todo o elenco e diretoria partilham dessa ideia e gostam disso. Muricy Ramalho é muito próximo de todos os jogadores e todos aceitaram o plano de ter Carpini como técnico, principalmente quando souberam que ele era um ótimo gestor de elenco. Agora quero saber a opinião da torcida do São Paulo. Quero saber se você torcedor gostou da contratação de Carpini no Tricolor. Comenta aqui abaixo nos comentários a sua opinião.